Anos, mofo no canto todo, TV em godo, pronto pro lodo, tímido, somos reis, mano, olhos são eletrodos, sério, topo, trombo, corvos num cemitério de sonhos, graças a leis, planos, troco de jogo, vendo roubo, pus a cabeça, prêmio, ingênuo, colhi sorrisos e falei, fomos, é um novo tempo, momento pro novo, ao sabor do vento, eu me morro pelo solo, onde reinamos, fundo, pondo os finais na dor, como Doril, anador, somos a luz do senhor e pode crer, tomo construindo, suponho não, creio medo, amamos, Em meio a escuridão, pronto, aceitamos, nosso sorriso sereno, hoje é o veneno, pra quem trouxe tanto ódio, prontos e deitamos Jesus, como a fim de onde eu sou, as vezes não tem motivos pra seguir Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda Mas eu sei que vai, que o sonho te traz, coisas que te faz Conseguir Vai, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda